E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está modificando Ou então está trocando o seu nome de usuário da sua conta do Prime Video por meio do seu celular Então você primeiramente vai baixar o aplicativo Prime Video Após isso vai vir até o aplicativo, acessa a sua conta E logo após você ter acessado aqui a sua conta, você vai entrar dentro da sua conta do Prime Video Vai vir até a sua foto de perfil que fica aqui em cima do lado superior direito Em seguida aperta aqui na função de configuração Ou então vem até a opção de alterar perfil E dentro de alterar perfil vai ter aqui a opção das suas duas contas infantil e a sua conta normal Você aperta em editar perfil Após isso vem até a sua conta normal, aperta no lápis E é onde vai ter aqui o seu nome de usuário Você aperta em cima do seu nome de usuário Apaga aquele nome que já tem aqui E coloca o seu novo nome de usuário aqui de dentro do Prime Video Vou colocar aqui o meu novo nome de usuário Após isso, aperta aqui embaixo para salvar E a partir desse momento já vou ter modificado o meu nome de usuário aqui de dentro do Prime Video Então é uma função básica que você está realizando dentro da sua conta sem dificuldade alguma e muito rápida Então, no mais era só isso Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E se não for inscrito ainda, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone E se inscreve aí E se inscreve aí E se inscreve aí